Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Hoje, dia 17 de março, quarta-feira, o tema do programa é a liberdade do Filho de Deus para devolver a dignidade às pessoas. Ele é livre para devolver a dignidade ao homem. Amém. Com Jesus Cristo, também nós somos convidados a uma conversão, uma conversão mais profunda, verdadeira, a uma mudança do rumo, daquele rumo que estamos seguindo e que não nos vai levar à plenitude da vida, então somos chamados a mudar a direção. Passarmos com ele da morte para a vida, que a paz de Cristo esteja em nossos corações e nos liberte de todos os males. E são muitos os males que nos incomodam, que se apresentam no nosso caminho. O texto do Evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Nós podemos encontrá-lo em João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Onde Jesus justifica a cura realizada em dia de sábado e confirma a autoridade do Filho de Deus de agir com liberdade em favor da salvação dos homens. Vejamos um pouco do texto. Eu vos asseguro, o Filho não faz nada por sua conta, se não vê o Pai fazer. O que este faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz e lhe mostrará ações maiores, ainda que vos admireis. Todas as coisas que Jesus faz, ele as acredita à vontade do Pai. Se o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. E assim também com o julgamento. Ainda justificando a cura realizada no sentido de que o homem não conseguia entrar nas águas quando elas eram agitadas e Jesus falou, levanta e anda. Jesus argumenta que a santificação do sábado não provém simplesmente da lei, mas o que santifica o tempo é o maior e a misericórdia. Essas ações de Jesus nada mais são do que a expressão da ação e da vontade do Pai. Isso nos leva à conclusão de que aqueles que, ouvindo a palavra do Filho, acreditam no Pai, não são submetidos ao julgamento porque, crendo, já deram o grande passo da passagem da morte para a vida plena eterna. Porque tanto o Filho como o Pai possui esta vida e pode comunicá-la livremente. O texto traz, assim, uma bela fundamentação e defesa da ressurreição colocada como meta final para a vida de cada um e que premiará com a vida eterna. E felizes aqueles que neste mundo praticaram o bem. Em outras, será a sorte dos que praticaram o mal. Assim, afirma o concílio Vaticano II, antes de reinarmos com o Cristo glorioso, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para que cada um receba conforme o que tiver feito por meio do corpo e o bem ou o mal. Receberá o bem ou o mal, de acordo com o que tiver feito. E o que nós fazemos pode ser o bem ou pode ser o mal. Então, por isso, nós, praticando o bem, vamos receber o bem, receber a plenitude. A nossa conclusão. Devemos começar a construir a nossa vida eterna enquanto peregrinamos na provisioridade deste mundo. Aqui tudo é tão passageiro, mas aqui já começa a vida eterna. Procuremos andar sempre na presença de Deus, na terra dos vivos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus que supera todo entendimento. Guarde os vossos corações e vossas mentes no reconhecimento e no amor de Deus e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. Apoio-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.